Olha aí, olha aí, vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre como o Neurocoaching iniciou, contar essa história muito legal pra vocês. Grande Andrezinho aí, show de bola, esperando agora a audiência formar. Aproveita e já compartilha aí, André. Compartilha com a gente, vamos contar pra essa galera aí como é que as coisas começaram, né? Grande, Fábio, já entrou, vou te conectar já, vamos começar a conversar. Vamos lá. É isso aí, então que tá chegando aí agora, já dá um oi pra gente. E nossa live número 10, ou seja, são 10 semanas aí fazendo... Fala, Fábio. Tudo tranquilo? Boa noite. Deixa eu ver como é que fica melhor, se fica melhor eu aqui... Acho que aqui fica bom, vamos ver. Legal. Tudo tranquilo por aí, cara? Tô aqui. Tudo tranquilo, cara. Tô meio de lado aqui pra poder partilhar aqui no computador também. Aham, bacana. Então tô com a mão do teclado aí, tô meio de ladinho. Não, tranquilo, eu vou aproveitar também aqui enquanto a audiência tá formando. Eu até tinha virado meu computador de lado, vamos ver se eu melhoro um pouquinho aqui pra... Vamos ver, vamos aproveitar ver a live aqui iniciando. A gente já compartilha, aumentar essa audiência, porque vai ser muito legal o que a gente tem pra conversar hoje, né? Live número 10, falando sobre como o Neurocoaching começou. Oi, Elisa, tudo bom, querida? Faz tempo que a gente não fala, a gente tem que marcar. Que bom que tu tá aí pra compartilhar um pouquinho mais dessa história comigo. História que tu também faz parte, né? Tá lá no inicinho também. Mas muito legal, vamos lá. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Aproveita pra mim e já compartilha também, Elisa. Lá compartilhando no meu perfil. Compartilhar na página Neurocoaching. Vamos lá aqui. Quem entrar ainda? Eu vi que tem mais algumas pessoas entrando. Já dá um ok pra mim, dá um oi, vê se tá ouvindo bem. Aproveita e compartilha também. Tá? Pra gente começar a contar. Eu vou contar pra vocês, então, na live 10 de hoje, como o Neurocoaching começou. E por que é diferente o Neurocoaching comparado com outras metodologias que às vezes até se propõem a ensinar coaching e neurociência. Mostrar que são coisas bem diferentes do que tem sido feito aí no mercado. Inclusive com relação a outras metodologias aí de Neurocoaching que existem no mercado. Então, eu vou contar pra vocês. Enquanto isso, eu tô só aqui compartilhando ainda na minha página. Peraí. Mais um minutinho aqui e a gente já vai. Aqui, última página. Já era. Legal. Vou manter aberto até pra poder responder comentários ao vivo aqui, enquanto estiver acontecendo. Então, vamos lá. Pra quem não sabe, eu e o Fábio ia atitar. O Fábio ia atitar lá em Lisboa. Eu, o André e a Vanessa aqui em Porto Alegre. Hoje, estamos organizando uma formação em Neurocoaching completa lá em Lisboa. Então, a turma já tá organizada. A gente ainda tá vendendo alguns ingressos. Mas a turma vai acontecer. Já tá tudo acertado. Então, é uma questão de tempo. Então, dia 16, 17 e 18 de novembro. Acho que 23, 24 e 25. Acho que dá isso também. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo na outra semana também. Então, vai ser espetacular essa formação. A formação que já tá super madura. Nós já estamos na oitava edição da formação Neurocoaching. Algumas variações dessas edições. Mas já temos mais de 80 pessoas formadas como Neurocoaches. O que é muito legal. O que demonstra que essa metodologia é sólida. Ela funciona. E ela já completou desde um ano de existência. Então, vale a pena a gente conversar um pouquinho mais disso. E pra poder entender que tem coisas mais legais do que o coach tradicional vem fazendo. O coach tradicional nos trouxe até aqui. Mas pela complexidade da sociedade, do ser humano. A gente tem descoberto que a gente precisa de mais. E mais do que o coach pode fazer é Neurocoach. E por isso que a gente quer dividir e compartilhar com todo mundo essa história. E o que a gente tem feito. Porque realmente é bastante interessante. E a gente tem, por exemplo, a própria Lisa. Que está assistindo. Assim como o próprio André. Que são profissionais formados aqui pela Infinity Neurobusiness. Nessa metodologia de Neurocoaching. E eles têm transformado a vida de várias pessoas. A gente sabe que nem todas as pessoas que fazem formação acabam fazendo com o propósito de atuar como Neurocoaches. Alguns aproveitam esse conhecimento pra usar no seu papel de líder. Dentro das organizações que fazem parte. O que também é muito legal. Eu acredito até que todo líder deveria ser, no mínimo, coach. Porque não tem como, né? A gente está falando de desenvolver pessoas, potencializar talentos. E aumentar a performance. E um líder, pra ser capaz de fazer isso. Nada melhor do que o próprio ferramenta de coach. E quando a gente traz a Neurociência, ainda mais a gente consegue resultado. Não é isso, Fábio? É isso mesmo, cara. E estou aqui curioso pra saber como é que tudo isso começou, né? Legal, bacana, bacana. Então tá, compartilhamos já. Vamos começar. A gente sabe que, principalmente pelo horário, né? Eu não sei se você está lembrando de o que está acontecendo exatamente hoje aqui, Fábio. Aqui no Brasil. Mas, principalmente, para o público aqui do Rio Grande do Sul, que ainda o fuso horário é Brasília, né? A gente, hoje aqui, são seis da tarde, véspera de feriado. Do dia 12 de outubro. Então... Ah, amanhã é feliz. Exatamente. Então, o que acontece? O povo está enlouquecido. Muitos já viajando. Muitos indo pro seu... Saindo do trabalho. Então, é um horário, realmente, bastante difícil. Que a gente, pra hoje, né? A gente está na décima live. As outras nove lives, digamos, o horário foi até que foi adequado. Né? Mas, hoje, aqui pro Brasil, não é muito bom. Pra Lisboa, é um horário legal. É dez da noite. O pessoal já está em casa. É um certo tempo aí pra compartilhar. Então, o nosso foco aqui nessa live é falar, obviamente, pro público de Portugal, que está aí pensando em fazer a formação, já que a formação é lá. Mas nós também já abrimos a nossa outra edição da formação pra março. Então, no pessoal do Brasil que já quiser se inscrever pra formação no Eurocoach, a gente já está com vagas abertas, aproveitando o desconto especial pra quem se inscreve no início. Então, já se liguem aí, né? Então, nada melhor do que compartilhar essa história aí com todo mundo, pro pessoal entender que realmente vale a pena. Isso não pareceu do nada. Isso aqui não tem nada de oportunismo, de modinha. Isso é um trabalho construído ao longo de dois anos, e que tem resultado em vários frutos. Ainda não é conhecido da grande massa. Então, pra alguns que ainda estão chegando, estão conhecendo o nome, pode parecer estranho. Mas eu prometo pra vocês que, em breve, vai se ouvir muito falar ainda de Neurocoach. E essa tendência vai realmente se confirmar e a gente vai fazer um barulho imenso. E aí entra aquela vantagem, né, Fábio? Quem entra primeiro no ônibus escolhe o lugar pra sentar, né? Quem demora demais pra ficar na porta, talvez nem vai conseguir entrar. Então, é importante se a gente quer se destacar como profissional, quer usar ferramentas diferenciadas. Mas esse é o caminho. O Neurocoaching é o que tem de mais moderno hoje em desenvolvimento humano no mundo. Tá? Rescou a dizer isso. Legal? Vamos lá? Vamos começar a contar essa história? Boa. Vamos. Vamos lá, então. O pessoal tá só ouvindo, né? Eu tô só fazendo um suspense aqui pra entrar, né? Já aproveitando, usando um pouquinho mais de storytelling, né? Pra o pessoal já ficar mais engajado. Aproveitando aí, o nosso amigo James McSilver vai estar com a gente a 26 de outubro aqui em Porto Alegre. No Shopping Guatemi. Vai ser espetacular. Então, aproveita. Depois, quem quiser, nos chama aí pra aprender mais sobre storytelling aqui em Porto Alegre. Show. Bacana. Vamos lá, então. Deixa eu contar pra vocês, então, como é que funciona. Anderson, nosso aluno lá do MBA. Que bom que tu tá aí, meu velho. Vamos lá. Então, olha só que interessante. Bom, eu já atuo como coach, né? Desde... Deixa eu me ver. Eu comecei a atuar com coach, na realidade, bastante por acidente. Eu ia começar num ponto, eu vou voltar um pouco mais ainda pra contar pro pessoal. Então, vamos lá. Eu sempre fui um cara inovador. Um cara que nunca se conformou com o mercado tradicional. Eu sempre fui um cara cheio de ideias e muito ativo. Então, muitas vezes, dentro das organizações, eu não encontrava espaço pra atuar. Eu tinha ideias, projetos, e sempre esbarrava em gestores conservadores. Pessoas que não queriam apoiar ideias dos outros. Gestores que tinham medo, muitas vezes, de perder a sua posição. Então, acabava que eu, digamos, quase que tinha um prazo de validade dentro das organizações. Então, eu trabalhava em algumas empresas, fazia um monte de coisas, propunha um monte de ações pra melhorar faturamento, pra melhorar processos, pra vender mais, pra fazer o que sou oriundo da publicidade e propaganda, mas me desenvolvi na área comercial. Então, são 16 anos aí de área comercial. Eu sempre queria fazer as empresas ganharem mais e elas não acreditavam que eu era capaz de gerar isso. Apesar disso, todas as empresas que eu trabalhei, eu fui campeão de vendas, mais de uma vez. Atrás de mim, aqui, eu tenho uma coleção de troféus de lugares que eu trabalhei. Eu sempre ganhei muitos prêmios em vendas. Ao mesmo tempo, eu sempre queria implementar novidades e acabava não conseguindo. E o que isso gerou pra mim, o que tem a ver com o Neurocoach? Bom, isso gerou uma série de troca de empresas. Não só trocava de empresa porque eu pedia demissão, como muitas vezes a minha vontade de fazer a empresa crescer e avançar era interpretada como o cara chato, o cara do contra que não seguia regras. E realmente, eu não seguia regras que eu não achava que eram importantes, que funcionavam. Então, o que aconteceu? Eu troquei muitas vezes de empresa. Até no meu livro eu conto, eu trabalhei em 22 empresas ao longo da minha carreira, antes de trilhar a carreira solo somente com a minha empresa. E isso me deu uma experiência muito grande de recrutamento e seleção. Me deu uma experiência muito grande de carreira. De entender como as carreiras se desenvolvem, entender de entrevistas de emprego, de oportunidades, de requisitos pra atender oportunidades de vagas, de passar em processos seletivos, das diferentes, inclusive, testes que existem nos processos seletivos, dinâmicas de grupo. Então, digamos que eu virei bastante especialista nisso. Inclusive, desenvolvendo currículos que são altamente vendedores, currículos que chamam muito a atenção de um entrevistador que tem lá centenas de currículos, ele tem que pinçar alguns pra chamar pra entrevista. O meu sempre era selecionado. E eu passei por inúmeros processos. Eu venci muitos processos de seleção. Alguns, eu decidi, inclusive, nunca trabalhar. Não, nunca era oportunidade, mas eu queria experiência e tudo. Bom, as pessoas na minha volta, amigos, familiares, na medida que estavam buscando uma recolocação, sempre vinham pra mim, Tiago, mas tu tá sempre aí indo bem e tal? Me ajuda a montar o meu currículo? Me ajuda a fazer parte de uma entrevista? Alguns... Eu tô pleiteando uma vaga lá de promoção na minha empresa. Me ajuda a ser promovido? O que eu preciso fazer? Como é que funciona isso? Então, eu acabei me tornando, empiricamente, com base na minha experiência, é um, digamos assim, um especialista em recrutamento, seleção e carreira. Porque sempre dava certo o que eu fazia, né? Inclusive, eu fui promovido... Eu fui promovido cinco vezes na DEL, quando eu trabalhei. Ganhei dez prêmios. Isso numa das empresas que eu trabalhei só. Então, tudo que era vaga interna, eu sempre pleiteava. Sempre consegui convencer os meus chefes a me dar aumento. Então, são coisas que são muito legais que eu cultivei. E nisso, eu comecei a fazer isso em 2007. Eu comecei a fazer isso. E aí, eu comecei a fazer isso meio que seguido, de uma forma meio empírica, parecido com um coach, até que eu descobri o coach, cara. Em 2009, eu descobri o coach. E aí, eu pirei. Eu digo, cara, eu não acredito nisso. Que negócio incrível. Esse negócio... Então, o que eu tava fazendo era meio que um coach, mas desestruturado, né? Sem entender muito do processo, desenvolvimento. Mas era um caminho que eu tava trilhando. Eu, inclusive, quando eu descobri o coach, eu nem acreditei. Eu digo, cara, eu não acredito que alguém vai pagar pra fazer isso. É muito bacana. Como é que alguém vai me pagar? Eu adoro fazer isso aqui. Como que... Como que alguém vai me pagar pra fazer isso aqui, né? Então, foi muito legal. Mas que graça, né? Eu adorava fazer aquilo até de graça. Então, foi muito legal. Esse início. E aí, quando eu vi que tinha um curso... Que tinha curso de formação, aí eu não pensei. Pô, preciso fazer um curso. Preciso me puxar. Preciso dar um jeito de aprender sobre coaching. Preciso me puxar pra poder fazer isso. Bom, em 2010, eu decidi que eu precisava realmente aprender de verdade, né? E emplacar com uma metodologia. E foi aí que eu me aprofundei. Foi aí que eu fui atrás de formação. Foi aí que eu fui estudar. Estudei desde auto-coaching. Nem sabia que existia isso. Auto-coaching. Até todas as empresas aí que estavam fazendo instituições de formação. Pra que eu começasse, de fato, agir dentro de uma estrutura já previamente concebida e tal. E dali, eu já comecei a fazer processo. Então, obviamente, fiz pró-bono, né? E comecei cobrando pequenos valores pra algumas pessoas. E, ao longo do tempo, eu fui cada vez mais aprendendo sobre o processo. Cada vez mais ficando mais fácil com a condução, né? Só que, cada vez que eu lidava com os meus coaches, eu acabava ficando um pouco em dúvida se, de fato, a gente tava conseguindo transformar a vida daquelas pessoas. Porque, uma coisa eu sabia, que a gente tava aplicando ferramentas, a gente sabia que as pessoas gostavam daquilo, elas costumavam dizer, pô, que bacana, como é legal descobrir o meu perfil, né? Como é legal eu descobrir como organizar melhor a minha agenda, né? Estruturar um plano de ação. Então, essas coisas sempre foram muito legais e tal. Mas eu tinha uma certa dúvida sobre a efetividade daquilo. E, com o passar do tempo, e cada vez que eu colecionava mais processos, eu comecei a deparar com alguns casos que não davam certo. Eu comecei a me deparar com processos, em que as pessoas desistiam antes de terminar. E aí, eu ficava todo cabreiro pensando onde eu errei, o que eu fiz de errado, por que eu não consigo fazer essa pessoa seguir dentro do processo, né? Tentava marcar várias vezes, enquanto a pessoa sempre dava balão. Então, foi algumas vezes isso aconteceu. E aí, também, de fato, eu fui tentar entender mais nisso. e nisso eu fui fazer... Depois eu fiz em 2011. Deixa eu pensar se foi em 2011. Não, foi um pouquinho além. Foi em 2014, já. Em 2014, eu já tinha a minha empresa, a Infinity. Ainda não tinha esse nome, era outra empresa. Já fazia treinamentos corporativos, pessoal, equipe de vendas, negociação, atendimento, marketing, marketing digital, uma série de coisas assim. E aí, eu fui fazer um curso de programação neurolinguística, para entender mais, né? E com algumas nuances de hipnose e tal, para tentar entender mais o quanto que isso era efetivo, para tentar ver como é que eu conseguia fazer um cara que não estava engajado no processo dar certo e como fazer com algumas pessoas que tinham terminado o processo, tinham tido uma, duas semanas de produtividade e acabavam depois voltando ao estado anterior, procrastinando, adiando, e voltando com os mesmos maus hábitos. E então, fui buscar nisso. Descobri um monte de coisa legal, até na programação neurolinguística, mas eu não consegui enxergar as respostas que eu procurava. Eu queria coisas adicionais. Eu já tinha feito FGV, MB em Gestão Empresarial, já tinha escutado falar sobre neuromarketing e decidi me aprofundar mais nisso. E nisso, eu descobri o primeiro curso mundial, o primeiro mestrado mundial em neuromarketing que é na Fana Flórida da Cursa de Universidade. Comecei a fazer o mestrado, depois terminei o mestrado no final de 2015 e até então, atuando com o coach tradicional. Eu queria entender mais sobre pessoas, pensando em como é que eu ia vender mais, como é que eu ia vender melhor, como é que eu ia usar para aquele trabalho que eu já estava desempenhando, não só como comercial no mercado, em que trabalhando com multinacional, com grandes contas, mas também como é que eu ia ajudar os vendedores todos que eu vinha treinando ao longo de tanto tempo. E por incrível que pareça, eu ainda enxergava a neurociência separada do coaching. Não tinha feito link ainda. Então, eu ainda depois de, digamos assim, já ter os conceitos de neurociência, os básicos, já dominar os conceitos básicos, eu ainda fiquei por dois anos fazendo coach tradicional. até que em alguns dos últimos processos que eu fiz, caiu a ficha, porque eu precisava de mais do que o coach estava me dando e eu sabia, eu tinha ferramentas, eu conhecia como funcionava o cérebro, eu já estava vendo como atender a expectativa das pessoas dentro das empresas, eu já tinha entendido como funcionavam os relacionamentos e tudo. E eu digo, putz, como é que eu não estou usando isso? E aí eu fui atrás para descobrir o que existia de neurocoaching, né? Porque a gente já estava vendo a aplicação da neurociência para várias áreas. Então, já tinha surgido neuroliderança, neurovendas, neuronegociação, neuropropaganda, uma série de vertentes de neuro alguma coisa. E aí eu digo, pô, vamos... Deve ter neurocoaching, né? Vamos atrás. Pesquisei na internet, fui atrás e, para minha surpresa, eu não encontrei nada. Nada de neurociência e coaching. Nada. Era tudo uma mistura. Eu vi desde iniciativas em Portugal, iniciativas em São Paulo, que é mais iniciativas na Colômbia, nos Estados Unidos, zero. Então, eu não via nada disso. Isso eu pesquisei Google Trends, pesquisei no Google, pesquisei tendências, fui atrás de tudo sobre o assunto e não tinha. A única coisa que existia quando usava o neurocoaching era o coaching tradicional, com uma pegada de psicologia e uma pegada de programação neurolinguística. Só. Mas nada realmente de neurociência aplicada a negócios, especificamente dentro do coaching. foi aí que, em 2016, eu comecei esse processo todo de pesquisa. Foi muito maluco, porque foi um ano que eu estudei absurdamente. Eu virei inúmeras madrugadas estudando, fazendo processos, testes, experimentos. Então, li muitos artigos, li muitos livros para tentar construir esse processo de neurocoaching. E aí, eu comecei entendendo sobre o processo de transformação de hábito do próprio Charles do Raig, no livro O Poder do Hábito, e fui criar o meu método de fazer isso. Foi aí que eu desenvolvi os 30 dias insanos. E fiz no mês de junho de 2016, do dia 1º de junho ao dia 30 de junho. Foi muito legal. Eu coletei muitos dados. Usei muitas das técnicas, dos conceitos que eu já estava desenvolvendo. E isso, inclusive, está documentado. Quem for na minha página no YouTube vai ver os vídeos diários que eu postava falando sobre o andamento dos 30 dias insanos e como que esse processo foi construído. Então, eu fui fazendo diariamente e postava. Diário e postava. Ainda a gente não tinha live do Facebook. O único recurso que a gente tinha era... Como é que era o nome? Era de uma plataforma que fazia transmissão ao vivo ligada ao Twitter. Eu não lembro como é que é o nome. Era os hangouts? Não, era ligado ao Twitter mesmo. Fazia tipo esse nosso live, mas era lá desligado ao Twitter. Então, ainda era meio difícil, não funcionava bem. O próprio 4G, pelo menos, não estava funcionando muito bem na rua. Então, eu gravava numa GoPro, chegava em casa, depois editava os vídeos e postava antes. E para quem não conhece, método dos 30 dias insanos, a gente, por 30 dias, acorda às 5 da manhã e vai dormir à meia-noite. E por esses 30 dias que a gente dorme só 5 horas por dia, a gente tem um dia repleto de atividades. Não só ligadas ao nosso trabalho, ao nosso desenvolvimento pessoal, mas principalmente à construção de hábito. E é impressionante a importância que existe quando a gente aprende a produzir e a gerar resultado, não importando se está com dor, não importando se está com sono, não importando se está cansado. Porque, em geral, a gente vê as pessoas só conseguindo trabalhar se as coisas estão tudo bem. Se o cara tem uma notícia ruim, ele já, putz, já desmotiva, já fica mal, já não produz. Se o cara foi um dia que ele dormiu mal, sei lá, porque o filho teve dor de garganta, ele não dormiu mal. Se teve que... Tinha um aniversário, uma formatura para ir e chegou tarde em casa. Ou ele mesmo ficou resfriado alguma coisa e interferiu no sono no dia a dia. A gente tem percebido que as pessoas não produzem de forma regular. Por quê? Porque tudo que a gente sente afeta. Quando a gente começa a desenvolver os 30 dias insanos, os conceitos de mindset dentro do neurocoaching, a gente começa a aprender a produzir sempre. Não importa se o pau está quebrando, se a casa está caindo, a gente vai sempre produzir o máximo possível. Porque a gente passa a não se importar mais com a dor. E é impressionante como o sono gera dor, né? Eu não sei quanto para vocês, mas para mim o sono sempre foi uma barreira absurda. Para mim, acordar cedo... Eu sou um cara noturno, né? Dentro do neurocoaching a gente fala, inclusive, sobre um conceito de cronotipos. Hoje nós sabemos que os seres humanos podem ser classificados com relação ao seu hábito de sono. E não só o hábito, porque não é só uma coisa escolhida. Eu decido fazer isso. Cronotipos têm mais a ver com a nossa biologia. Ou seja, nós estamos falando de propensão biológica. O que combina melhor para a minha biologia e o que combina melhor para a biologia do Fábio com relação a horário de dormir e horário de acordar? Isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu sou um cara noturno. Já falou várias vezes sobre esse tema e eu sempre fiquei com a seguinte pergunta para te fazer. É possível... É possível... É possível, mas qual é o método que se usa para saber o cronotipo de uma pessoa conforme aquilo que ela se sente melhor ou existe algum teste mais... Não, não. Normalmente, ele é muito simples. É hábitos. Como é que tu tem feito as coisas, como é que tu te sente melhor. Basicamente, é isso. Porque o nosso cérebro já indica para a gente um certo ânimo melhor em determinados horários. E isso é o principal indicador. Dificilmente, a gente vai errar. Ah, eu sempre durmo tarde, mas eu odeio dormir tarde. Não, isso não vai acontecer. Se tu tem um hábito de dormir tarde, provavelmente porque tu gosta e provavelmente tu gosta justamente porque a tua biologia manda. Então, não vai ter muito disso. Olha aí, estão dando um olá. Tudo bom, Laura? Olha aí a Laura dando um olá para a gente. Entendi. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, sou um cara noturno. Então, o meu pico de produtividade, de nível de atenção e concentração, ele é maior da metade da tarde em diante. para a noite. Então, bastante comum, uma e meia da manhã, eu estar lendo, eu estar produzindo, eu estar escrevendo enlouquecido. Sendo que, para muitas pessoas, as pessoas já estão, se tiverem acordado, estão morrendo de sono ou já estão dormindo. Quem tem o outro cronotipo, que a gente classifica, o professor Pedro Camargo tem essa classificação, por exemplo, eu sou lobo. O lobo é o que dorme na noite. Ele fica acordado à noite, melhor dizendo. O leão é o que é o vespertino. Aliás, o que acorda bem cedo. Então, um cara que tem o hábito, acorda, sei lá, seis da manhã, alegrão, super afim, acorda da bom dia. Eu não, eu estou querendo morrer ali na hora que eu estou acordando, porque eu estou acabado de sono de manhã, eu não funciono de manhã, eu me forço a trabalhar de manhã porque preciso, mas não é o meu natural. Então, nisso, a gente aprende a usar cronotipos de acordo com como nós somos, dividindo as nossas tarefas de mais complexa, menos complexa, de acordo com isso. Porque não adianta pegar uma tarefa complexa logo no primeiro horário da manhã que não vai funcionar. Então, respeitar essas questões biológicas são muito importantes a gente fazer dentro do Neurocoach. Bom, isso porque eu estou falando dos 30 dias insanos, né? Então, dentro dos 30 dias insanos, foi muito importante para mim romper com essa barreira que era acordar cedo. Então, não significa que eu acordei, comecei a acordar a felizão da vida às 5 da manhã. Mas o sono nunca mais me impediu de produzir. Porque por 30 dias, eu forcei os meus hábitos e o meu corpo e gerei memórias químicas sobre o que significa permanecer com sono. Então, eu acostumei a produzir com sono, eu me forcei a produzir com sono e com isso, eu passei a não depender mais disso. Ou seja, aquela dor do sono conhecida passou a não me atrapalhar mais. Mesmo sentindo ela. Porque eu forcei a minha biologia a fazer isso. Então, eu me tornei livre. Então, várias vezes, eu durmo 3 horas. Várias vezes, eu não durmo. Várias vezes, eu durmo 5 horas. E não importa a minha condição de sono, eu produzo igual. Isso foi uma grande vantagem construída ao longo dos 30 dias insanos. Vê o que a Laura está perguntando para a gente aqui, cara. Consegue ali, ó. Não, ela está contando que a rotina de sono dela é deitar entre a meia-noite e a 1h15 e acordar a 5 horas da manhã. Dez anos já. Putz. Dez anos insano. Dez anos insano. Então, assim, algumas pessoas até questionam que, ah, mas isso faz mal para a saúde. Bom, recomendo vocês procurarem sobre sono polifásico. só para vocês entenderem que existe um instituto do sono no qual eles trabalham essas questões. Inclusive, desenvolveram novas formas da gente dormir. Inclusive, polifásico, porque ele tem variações de cochilos durante o dia. Tem, inclusive, uma que é a pior de todas, na minha concepção, né, que cada um pode ver, que a gente não tem mais noite de sono. Se não me engano, a cada 5 ou 6 horas a gente dorme 30 minutos. E só. E vira. Não tem mais sono. Ah, vou deitar na cama para dormir uma noite de sono. Não tem mais isso. Então, só para vocês entenderem que a medicina já está fazendo isso, tem estudos em relação a isso. Aquela velha ideia de que todo mundo tem que dormir 8 horas de sono é mentira, tá? Não existe isso. Isso varia de acordo com a biologia, varia de acordo com a idade das pessoas, né? Então, a gente sabe que um sono, ele vai desde 17 horas quando se é um bebê até 5 horas quando se é um adulto. Um adulto mais velho, acima de 45 anos. Acima de 45 anos, já começa a poder, digamos assim, dormir de uma forma mais natural 5 horas. Mesmo assim, existe o Instituto do Sono que valida o sono polifásico e que é muito legal. Se vocês colocarem no Google, vai aparecer algumas coisas muito legais sobre o assunto. Então, assim, justificativa de que faz mal não é bem assim, tá? Isso é medicina antiga, gente sem estudo, que não está pesquisando, que está se usando de estudos antigos para se validar isso, tá? Não tem nada de errado. Então, o que acontece? Os 30 Dias Insanos, junho de 2016, foi uma base que eu utilizei para começar a desenvolver as técnicas todas do Neurocoach. E elas foram sendo desenvolvidas ao longo dos próximos meses. E a maior parte delas terminou o desenvolvimento quando eu lancei o meu livro em dezembro de 2016, o Mindset. Então, boa parte das ferramentas do Neurocoach estão no meu livro. Quem olhou lá o livro sabe como é que está uma boa parte. Então, esse processo de desenvolvimento seguiu. Em 2017, início de 2017, eu terminei de formatar essa quantidade de horas com início, meio e fim, utilizando os princípios da genética, epigenética, memética, fisiologia, né? Então, além da construção do Mindset e da mudança de hábitos, que são os seis pilares do Neurocoach. Então, nisso, a gente conseguiu construir todo um início, meio e fim. Eu terminei de desenvolver ele foi abril, eu acho. Abril, que eu desenvolvi novos conceitos, como, por exemplo, conceitos de níveis de energia. O que mais que eu desenvolvi a partir daí? O conceito lá do custo metabólico, apesar de já ser um nome que existe, o custo metabólico, ele foi melhor desenvolvido por mim. Eu acrescentei mais coisas. além do próprio conceito do ensaio mental, que dentro de diversas vertentes do coaching, da própria psicologia positiva, se fala sobre o ensaio mental como uma coisa que a gente focaliza na vitória, né? A gente focaliza naquela coisa que a gente deseja dando certo. E dentro do Neurocoach a gente faz bem o contrário. A gente se prepara mentalizando tudo que pode dar errado. pra quê? Pra que a nossa amígdala não trave o nosso corpo e a gente não saiba o que fazer diante de situações não previstas. Então, a gente tenta trazer à tona todas as possibilidades de erro e acostuma o nosso sistema de luta ou fuga a essas situações pra que se elas aconteçam elas não são surpresa nenhuma e a gente sabe exatamente o que fazer. porque se a gente não se preparou pra isso o nosso sistema libera a luta e fuga e a gente trava. Acontece a visão de túnel o termo que se utiliza é o sequestro da amígdala e a gente não consegue fazer aquilo mesmo tendo ensaiado treinado se preparado exaustivamente porque é emocional instintivo se a gente não está preparado pra isso a gente não acontece. Então nisso todas essas ferramentas elas foram desenvolvidas pra justamente porque eu tinha toda essa experiência do coaching então eu já estava acostumado não só com usar as ferramentas mas com o que eu via que existiam de gaps entre o que a gente estava fazendo e o que estava gerando de resultado nos coaches então a gente via resultado a gente via que algumas coisas estavam funcionando mas eu enxergava que era muito menos do que poderia principalmente porque eu via pessoas com ainda não conseguindo lidar com traumas pessoas não conseguindo lidar com autoestima não entendendo o conceito de propósito de vida então as pessoas tendo muita dificuldade de lidar com coisas que dentro da neurociência a gente entende como básicas então imagina só a gente estava tentando dentro do coaching ajudar as pessoas a sair do ponto A para o ponto B mas sem questionar se o ponto B é melhor para aquela pessoa porque a gente não sabia nem o próprio autoconhecimento dentro do coach ele é superficial porque o coach é assim o coach tradicional assim como todas as disciplinas da administração partem dos seguintes pressupostos que as pessoas são racionais elas usam com base racional para decidir então elas usam ah cara isso aqui é melhor para ti se isso aqui é melhor para ti tu vai lá e faz e vai dar certo não muito longe disso seria muito fácil se fosse assim não é parte do pressuposto que as pessoas não mentem e as pessoas mentem existem vários estudos que provam que as pessoas mentem não conseguem manter uma conversa de 10 minutos sem soltar pelo menos uma mentira então são estatísticas que existem aí e a gente mente até não querendo mentir a gente mente aumentando o fato diminuindo o fato e a gente faz isso não necessariamente só com interesse em fazer isso muitas vezes a gente faz simplesmente porque a gente não lembra de tudo e o nosso cérebro como ele tem a proposta de automatizar o máximo possível aquelas memórias que a gente não tem completas ele preenche sozinho e essas memórias tem com base o que? de preenchimento fatos conhecidos filmes que a gente assistiu histórias que a gente ouviu então a gente aumenta uma história ou forma uma história que não é real porque o nosso cérebro precisa dar sentido para aquilo então muitas vezes a gente está tentando fazer um coach chegar no resultado com base em informações ou situações que ele está descrevendo que não são verdadeiras outra coisa que a gente considera no coach que é diferente do que a gente faz no neurocoach é que as pessoas acreditam que as pessoas não tem dificuldade de aprendizado e tudo que se escuta ou que se lê se aprende e a gente sabe que isso não é verdade o nosso cérebro ele tem limitações de aprendizado limitações cognitivas e essas limitações não estão ligadas à inteligência e nem variam de pessoa para pessoa nós estamos falando que as pessoas tem essa limitação por uma questão de consumo de energia é biológico e todas as pessoas possuem limitação de aprendizado então isso são considerações que a gente precisa fazer muitas vezes as pessoas estão lendo o livro e acho que é a terceira vez que eu falo disso em live e acham que estão lendo estão aprendendo e não estão no final das contas elas vão virar a última página do livro vão ter em mente aquela visão de que que legal terminei o livro mas horas depois ou no dia seguinte são incapazes de contar o que aprenderam e o que tinha de conteúdo lá naquele livro porque não lembram porque a memória seletiva talvez tenha gravado um ou dois assuntos e superficiais mais pra referenciar o livro numa memória do que pra conseguir usar aquilo como conhecimento e isso tem iludido muitas pessoas porque as pessoas tem achado que elas sabem das coisas quando elas não sabem então ah eu li o livro então tu tem que saber não ah tu assistiu a aula tu assistiu a aula então obviamente tu sabe o assunto não não tem nada que ver uma coisa com a outra porque o cara gravou algumas coisas só então o aprendizado ele é muito mais complexo do que se sabia e não tem outra o próprio processo do coaching tem uma transmissão de conhecimento pra que o coaching seja capaz de aplicar aquilo na sua própria vida e gerar um resultado independente da influência do coach dele claro então a gente tem até ensinado de forma errada dentro do coaching não de uma forma errada porque a gente quer porque a gente está sendo não porque a gente não conhecia como o cérebro funcionava e aí estava mesmo tentando fazer o máximo possível estava batendo na trave então dentro do neurocoaching a gente foi buscar isso fui buscar todos esses conceitos de funcionamento do cérebro de aprendizagem de memorização pra gente ter o máximo possível das experiências e a gente descobriu coisas como por exemplo que as experiências emocionais são as que geram memória assim como as histórias e assim como tudo que gera prazer e tudo que gera dor essas coisas são fundamentais na geração de memória então a própria construção das sessões de neurocoaching ela inicia na sessão zero por causa disso inclusive com o objetivo de conexão a sessão zero e a gente passa a ter 12 sessões e não só 10 como no coach tradicional a sessão zero é somente pra conectar emocionalmente o neurocoaching que é o cliente com o neurocoaching que é o profissional se aquela conexão for mal feita o processo não anda não há comprometimento não há autorresponsabilidade e não há gasto de energia pra transformação porque precisa de confiança e a confiança ela é estabelecida na sessão de conexão emocional então a gente ensina como as pessoas geram esse tipo de conexão pra que a gente possa ser efetivo na proposição de ferramentas e nesse processo que envolve o cara olhar pra dentro de si e gerar uma transformação genuína os objetivos eles são secundários e é muito louco a gente pensar nisso mas os objetivos são secundários porque a gente não quer fazer com que o cara seja digamos refém de processo ele não pode atingir só os objetivos se tem um coach ele tem que ser capaz de gerar objetivo permanentemente na vida dele e ele precisa gerar gerar esses resultados independente de circunstâncias independente se ele tá cansado se ele tá triste independente se ele tá motivado ou tá desmotivado independente do apoio ou não da família independente das circunstâncias ele aprende a fazer o que tem que ser feito e entende como ele funciona e quando ele entende como ele funciona é libertador é impressionante os relatos que a gente tem recebido das pessoas de como elas se sentem acolhidas como elas se sentem amadas e valorizadas como alguns dizem com a sensação de ter encontrado o caminho de casa quando elas passam a se conhecer e entendem por que que elas pensam da forma que pensam por que que elas agem da forma que agem por que que as decisões que elas tiveram no passado ou ainda tem hoje como elas afetam e por que que elas ou gostam ou não gostam daquilo a gente passa a explicar tudo porque em geral a gente tem uma ideia de comparação que acaba sendo muito ruim a gente tende a se comparar com as pessoas e quando eu me comparo com uma pessoa que talvez tenha o sucesso que eu gostaria de ter eu obviamente eu vou tentar copiar comparar melhor dizendo os comportamentos dela os padrões que ela segue só que os padrões que ela segue os comportamentos dela em geral são dela e muitas vezes de acordo com os meus talentos a minha genética os meus cronotipos o meu mindset profile as minhas séries características fazer o teu comportamento que o cara está tendo para chegar onde ele está para mim é dolorido então no final das contas a gente passa a ajudar as pessoas a que elas sigam o caminho delas legal queremos chegar no mesmo resultado que o cara chegou mas não podemos usar o caminho dele temos que usar o nosso porque o caminho dele serve para ele não serve para a gente porque nós temos questões biológicas que variam de pessoa para pessoa então quando a gente mostra isso para a pessoa as pessoas sentem até a gente vê a expressão delas chega até baixar o ombro dar uma respirada assim de tipo se sentir aliviado porque em geral a gente vai ver as pessoas cobrando inclusive umas as outras de que elas sejam parecidas a gente vê pais cobrando filho fulano por que que tu não é igual teu irmão a gente vai ver marido e mulher talvez um cobrando o outro por que que tu não é que nem o fulano ciclano que faz tal coisa só que as vezes o cara não é capaz de fazer aquilo porque o perfil dele é diferente ele tem liberação de neurotransmissores de forma diferente ele tem genes que geram comportamentos de forma diferente o cara tem lá um comportamento até para vocês terem uma ideia um comportamento intestinal ele tem uma microbiota que funciona de um jeito que interfere no humor dele interfere no processo de decisão então a gente nós somos muito mais complexos e precisamos tratar dessa complexidade o que o coach até agora não tinha conseguido com as ferramentas que tinham até porque não existiam as descobertas que a gente tem então se a gente considerar o neurocoaching provavelmente neurocoaching com neurociência eu sou o primeiro não sou o primeiro do Brasil como do mundo eu desconheço qualquer outro conhecimento que tenha sim existe outras tem gente tem um médico que até na internet tem uns videozinhos ele tem falado de neurociência para coach mas não não é neurociência para coach entendo o que a gente faz não é neurociência para coach é um processo todo novo de transformação de neurocoach a gente não segue as regras do coach tradicional nem o processo nem a condução do coach tradicional é tudo diferente e é muito mais efetivo está aqui a gente tem neurocoaches diretos sempre assistindo as nossas lives pessoas aí que tem recomendado inclusive eu recebi essa semana de uma neurocoach nossa neurocoach que fez a formação a Daiane Antunes que ela tem feito já depois da formação que foi acho que terminou em julho ela fez mais de 14 processos já ainda está construindo alguns que estão em andamento e ela mandou um vídeo para mim rasgando elogios mandou um vídeo rasgando elogios falando de tudo que tinha feito pela vida dela e a gratidão e como ela tem sido feliz por estar conseguindo levar essa transformação para a vida dos outros porque é muito gratificante putz a sensação de realização de poder que a gente tem às vezes eu penso cara eu sou igual a todo mundo quem sou eu para conseguir mudar a vida de alguém cara alguém sabe de conseguir gerar imagina poder o cara tinha um rumo e eu poder ver que ele está crescendo ele está sendo mais feliz ele está melhorando a vida da família dele e eu faço parte disso cara é inacreditável ser capaz de fazer isso é uma das melhores sensações do mundo né então muito quando a gente convida o pessoal para fazer a formação é para que o pessoal possa partilhar disso também não só dessa transformação individual mas poder gerar essa transformação nos outros cara não tem dinheiro que pague tu também te afasta ter coach há tanto tempo aí né independente de ter usado ferramentas ou não de neurocoach mas a mesma gente eu quando estava no coach a gente conseguir ajudar a vida de alguém mesmo que seja pouco é absurdo né cara cara é demais sabe que essa semana eu estava refazendo meu site e eu não tinha feito ainda uma sessão de uma parte do site de testemunhos né mas eu sempre ia coletando né cara quando alguém me mandar uma mensagem dizendo alguma coisa legal assim eu coletando cara eu reli e até coloquei lá nos testemunhos uma que foi demais cara que é um rapaz que é brasileiro e mora aqui perto de Lisboa e foi uma amiga minha que indicou né e o rapaz assim ele só tinha um problema né que ele se queixava é que desde a época da escola cara que ele foi ler uma coisa lá na frente na escola e o e ele errou e o professor deu na cabeça dele e os colegas tudo riram o cara ficou extremamente travou é travado cara e e daí eu fui lá fui ajudar o cara e a gente fez uma sessão de PNL e depois o cara me mandou um whatsapp ele ah velho eu tive aula de inglês hoje e porra eu tive que ler lá na frente e eu li eu errei um monte de coisa cara eu me dei conta que eu tinha errado mas eu não fiquei nervoso nem deu bola porra daí na hora eu pensei porra tô curado porra tô curado cara aquilo eu acho que eu fiquei até mais feliz que o cara aí depois ele passou um tempão mandando mensagem né ele meu agora eu tô muito abusado porque eu me meto com tudo que é mulher eu não tenho mais vergonha de nada não sei o que muito legal cara ele vai tomar uma surra vai ficar traumatizado de novo tem calma é muito legal cara impressionante mesmo mas cara tô demais eu quando eu vejo eu tô demais é e assim imagina só tô curado tô curado agora imagina só a gente tendo condições de fazer isso usando neurociência que a gente costuma dizer que é praticamente matemático né porque por ter princípio científico por trás a gente conseguiu estruturar de forma que se eu fizer isso acontece aquilo e não é uma vez ou outra sempre então isso tem sido absurdo primeiro por conseguir criar isso cara essa minha inquietude essa minha não aceitação das coisas como elas são me levaram a já que não tem né eu vou criar então porque tá aí uma oportunidade vendo conhecendo tudo isso de levar essa transformação pras pessoas então cara é é um pouco disso né e aí como é que tá a formação hoje a gente primeira formação que a gente teve foi em maio de 2017 e depois disso a gente teve várias edições até agora na realidade a gente tá com uma oitava edição acontecendo nesse momento a gente final de semana a gente tem tá na deixa eu ver o módulo cinco e seis de dez né então agora estão terminando cinco e seis agora esse final de semana e em março a gente já tá com a outra turma aberta e essa agora em novembro em Portugal porque a gente tem visto que cara não podemos deixar isso restrito a algumas pessoas precisamos propagar precisamos criar inclusive nós estamos construindo uma série de outras vertentes inclusive com certificação internacional estamos trabalhando algumas questões já inclusive nisso até pra validar mais essa metodologia que é nova né pessoas até questionam tá mas quem é o Thiago pra inventar alguma coisa imagina brasileiro inventando alguma coisa a gente só tá acostumado a comer um atado dos outros que história é essa de quando brasileiro inventa alguma coisa né é brasileiro inventa alguma coisa alguns inventam e a gente precisa apoiar isso precisa sair na frente porque que nem eu já disse antes parece pretencioso mas nem Tony Robbins sabe o que a gente sabe com relação ao neurociência não sabe porque dele é outra ele é psicologia então por melhor que ele possa ser até na última formação agora a gente tem uma parte de um exercício em que a gente relaciona momentos felizes e momentos tristes então as pessoas colocam pra fora os momentos mais difíceis porque com a proposta da gente identificar se tem resquício desses momentos difíceis na vida atrapalhando hoje e nisso eu a pessoa traz um fato e eu mergulho nesse fato e as vezes eu saio na outra ponta e destravo a pessoa ali numa conversa de alguns minutos a gente começa a relacionar entender onde é que está o problema em meia dúzia de perguntas e isso é disruptivo porque as pessoas saem dali chocadas transformadas de como é que o cara conseguiu fazer isso e eu digo todo mundo consegue fazer só tem que saber como então é muito legal a gente conseguir gerar esse nível de transformação nas pessoas de destravar às vezes traumas vivências ruins coisas que estão impedindo o cara de avançar que geram crenças limitantes no final das contas os traumas são crenças limitantes são um episódio dolorido que gera uma marca química e que convence a pessoa acerca de alguma coisa que não é boa que limita ela então como é que funciona isso a gente sabe dentro da neurociência como isso funciona então por isso que a gente consegue remover e substituir crenças limitantes por crenças potencializadoras e é muito legal a gente poder fazer isso acontece porque a única coisa que a gente depende é que a pessoa queira a gente costuma dizer só não funciona se a pessoa questionar a fonte memética ou seja se a pessoa olhar pra isso e não liberar a mente não tiver disposta a ouvir esse conhecimento a transformação não pode acontecer porque ela não permite esse novo padrão de pensamento entrar na mente dela e não tem mágica não tem não tem transe não tem nada nós estamos falando de um homem totalmente racional sem gritaria nem nada simplesmente usando de conceitos de neuroeducação no aprendizado conceitos do funcionamento do processo de decisão inconsciente e do funcionamento do sério e funciona então é isso a gente hoje já trabalhou já alterou bastante esse processo então ele tem construído muito por exemplo a própria Alisa que está nos assistindo que foi da primeira turma muito do que a Alisa apesar da Alisa ser talvez a neurocoach mais desenvolvida que a gente formou é a mais atuante e a melhor preparada acho que sem dúvida é a melhor a neurocoach mais preparada que a gente tem das 80 pessoas e mesmo assim a gente criou um monte de coisas novas ainda na nova formação que ela ainda não viu imagina só quando ela tomar posse dessas novas ferramentas que a gente desenvolveu é ainda mais então isso é bem legal e aí eu queria ver quem está assistindo se alguém quiser fazer alguma pergunta até Fábio quer fazer alguma consideração a gente está meio que estourando aí nosso tempo convidar as pessoas aí para fazer convidar as pessoas aí de novo para fazer a matrícula nessas formações Lisboa está rolando é uma turma pequena galera então quem for assistir isso tem que correr vai ficar de fora a gente não tem data para fazer mais de uma turma e as turmas tem como proposta ser pequena mesmo se a gente não for pequena a turma a gente não consegue gerar o nível de transformação que a gente faz então não é discurso comercial de ser vagas limitadas porque não nós temos 15 vagas só só 15 pessoas então não tem muita história depois dá para ver com o Fábio algumas questões existem algumas oportunidades aí de desconto só tem que ver se se encaixa em alguma delas para ver se não quiser pagar o preço do lote 2 agora olha ali Alisa Jesus tem até medo de fazer reciclar só entrar em contato já coloquei o legal já coloquei aí o o link do meu site para entrarem em contato comigo se precisarem bacana e estamos disponíveis aí ainda tem alguma coisa que dá para dá para beneficiar tem contatado umas pessoas aí tem bastante gente interessada legal muito bom muito bom mesmo tá então assim se vocês tiverem dúvida nos chamem nos perguntem nos sabatinem nos questionem nenhuma pergunta vai ofender eu tenho certeza a gente vai ter resposta eu duvido eu nunca tive uma pergunta que eu não tive resposta aí se isso acontecer eu vou atrás mas nunca tive então assim questione olhem o meu nome olhem o nome do Fábio na internet vasculhem Facebook Google YouTube Instagram vasculhem vejam quem nós somos nós somos reais nós temos desenvolvido um trabalho sólido né tem muita gente que a gente já fez processo que pode falar bem do que a gente tem feito então vocês não vão se arrepender e ainda sim vão ter uma transformação única tá e vão poder fazer isso pelas pessoas também então apostem nisso vai ser um dinheiro melhor investido da vida de vocês então melhor formação que vocês possam fazer eu tenho certeza que é essa depois vocês vão nos agradecer por ter feito tanta live insistido tanto em fazer a inscrição né eu até aqui em Porto Alegre eu cheguei até a sugerir agora na última turma em começar a fazer a inscrição sem cobrar e fazer o cara dizer quanto é que ele vale depois da formação porque eu tenho visto eu acho que eu consigo cobrar bem mais do que na formação inicial depois dele viver o processo porque meu não tem como a gente tem até cobrado barato só por não ser tão conhecido ainda a gente tem cobrado barato mas a nossa formação vale 10 mil reais brincando tem menor dúvida vale 10 mil reais o cara consegue recuperar isso em dois processos ele vendeu o processo pra duas pessoas e ele recuperou o preço da formação então é ridículo é retorno do investimento imediato imediato olha lá olha lá a Liza vai botar uma pergunta vai lá bota Liza tá aqui acho que tá aqui não é isso? tem uma pergunta ah peraí que é grande ela tá escrevendo então olha a Liza aí a Liza não adianta nem mandar por WhatsApp um áudio porque eu não consigo nem ver porque eu tô fazendo transmissão direto do do iPhone aqui não vai conseguir ouvir mesmo mas vamos lá a audiência só parou só pra te ouvir Liza vamos lá quem é que entrou? olha a Cris a Cris nossa amiga também a Cris é neurocoach também ela fez deixa eu lembrar qual edição a Cris fez terceira edição eu acho também uma profissional de área de recursos humanos fantástica tem um trabalho super sólido uma empreendedora incansável e também tem esse verso todo do coach do neurocoach e a gente vai fazer um trabalho agora com neurovendas pra uma equipe de empreendedoras femininas vai ser bem legal agora pros próximos dias então falando um pouquinho também aproveitando a audiência James McSeal dia 26 de outubro em Porto Alegre no espaço Pirex dentro do Shopping Guatemi vai ser um negócio espetacular eles vão falar sobre Storytelling e Neurociência como é que a gente usa o conceito de narrativa de história os conceitos que os estúdios de cinema utilizam pra criar histórias vendedoras aliás vencedoras e também como os autores criam livros que se tornam bestsellers como é que a gente pode usar isso pra construir marcas pra vender nós mesmos vender produtos então é uma palestra de duas horas e meia quase um workshop tá então vocês são convidados chamem a gente tem link de desconto então vale a pena vocês irem não são também muitos é bem maior o espaço mas também não são muitos ingressos não tá bom deixa eu ver aqui olha a Lisa tá estou nos 30 dias insanos neuroculti durante um momento mais dolorido eu fujo e desisto ao final eu arranjo justificativas para não finalizar o processo o que devo esperar do meu neurocoach tu tá tu tá falando na visão do cliente né Lisa é isso então na visão do cliente o que que acontece a gente precisa focar no propósito de vida e em justificativas que valem a pena se na nossa balança do custo metabólico nós não conseguirmos justificativas suficientes para provar para o nosso cérebro que vale a pena gastar energia ele não vai gastar energia então a gente vai adiar vai procrastinar e vai como mecanismo de defesa para não sofrer consequências das nossas atitudes a gente vai inventar justificativas racionais para isso na visão do cliente a gente vai arranjar justificativas racionais né como por exemplo ah não dormir pouco faz mal nem sei porque não nem adianta esse negócio posso dormir 5 horas eu preciso dormir imagina estou super cansado ou seja uma justificativa racional para justificar o fato que a pessoa está com dor de sono e ela não está acreditando no processo ou não está acreditando nela ou nos objetivos no propósito de vida dela suficientemente para que o cérebro diga vamos enfrentar esse sono e vamos botar para baixo para vencer então ela vai achar uma justificativa racional e aí entra as influências meméticas das nossas ideosferas que são as nossas famílias parentes amigos que acabam ajudando muito para justificativo racional o quanto que essas pessoas nos influenciam negativamente para burlar o processo do próprio neurocoach porque as pessoas vão achar estranho e como elas acham estranho e não conhecem o processo elas vão criticar e a gente o ser humano porque não quer ser criticado acaba muitas vezes desistindo do processo né porque não quer decepcionar as pessoas que atender expectativas dela a única forma que a gente consegue suportar isso é construir um mindset de aço e definir um propósito bem feito se a gente conseguir fazer isso pode cair o mundo a gente não arraia do pé e não para de fazer o que tem que ser feito até a gente conseguir fazer isso a gente ainda está suscetivo a influências externas então a construção do mindset dentro desse processo e bons hábitos é o que faz a diferença ou seja a Lisa dizendo perfeito ou seja seja lá o motivo eu neuroculti serei sempre responsável isso com certeza ninguém é responsável por nada então se um dia a gente achar o fulano que falhou comigo ainda assim a culpa é tua que deixou o fulano falar contigo ou permitiu isso ou escolheu isso não existe todo mundo é responsável por si então não tem como culpar mesmo que o cara tenha crescido sem pai mesmo que tenha sido espancado humilhado abusado ainda assim é responsável por ele mesmo e não existe nenhum motivo para ele não vencer não importa o que fizeram com ele o que importa é como é que ele reage a tudo isso e a gente dentro do neurocoaching ajuda as pessoas a aprenderem a reagir diante dos mais diversos episódios da sua vida e olha que eu conheço histórias cabeludas e a gente tem ajudado as pessoas a superar então não não existe não vencer tá isso que é uma mensagem bem clara não é ufanismo eu não estou querendo supervalorizar eu só digo testem se alguém não acredita nisso pode testar o nosso processo pode me testar eu tenho certeza que a gente vai conseguir vencer tá porque é real é científico beleza muito então é isso amigos obrigado mais uma vez né pela audiência espero aí que mais pessoas assistam isso depois offline e compartilhem essa mensagem com mais pessoas eu sei que é uma mensagem de uma hora mas vale a pena tá são conceitos que importam bastante quase que uma aula mas acho que vale a pena a gente gastar um tempinho com isso vocês vão gostar mesmo tá bom isso mesmo valeu Fabião ótimo Lisa querida última colocação da Lisa sem fazer o que precisa ser feito não tem como dizer que não funciona simples exato Lisa é só nos testar né Lisa quero ver alguém cair se cair na mão da Lisa não tem outra alternativa ou vence ou vence né então é isso que é muito legal tá bom amigos obrigado até a próxima quinta-feira que vem de novo estaremos com mais um momento só preciso ver como vai funcionar porque eu vou estar em Santa Maria vamos ver se eu consigo fazer direto do hotel porque eu vou estar num workshop lá então só vamos ver se vai dar tempo de sair correndo pro hotel pra fazer a gente vai ter que atrasar um pouquinho mas a gente faz de lá de qualquer jeito tá bom amigos brigadão Fabião conversamos valeu Thiago abraço bom feriado também bom 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 Obrigado.